salve galera rafael pontes aqui com mais um vídeo para vocês hoje criaremos a nossa tela de login vamos aqui no vescode e vamos fechar aqui o nosso initial page que foi da aula passada na qual a gente criou o nosso splash screen abrindo aqui o nosso login page a gente já vai remover todo esse conteúdo aqui do scaffold e já vamos estar inicializando aí as nossas configurações primeiramente vamos definir a cor de fundo da nossa tela vamos definir como branco beleza agora a gente já definiu o corpo da tela e a gente já mete aqui um um center né vamos centralizar aí todos os widgets no centro da tela depois a gente já declara aqui um list view e nesse list view a gente coloca aqui um xilin que é uma coisa assim é xilin que o app como chum vamos também colocar na nossa lista um padding add insert only do lado esquerdo vamos definir 24 e do lado direito vamos definir 24 vamos fazer o seguinte vamos botar aqui um simmetric horizontal para não ter que ficar botando direita esquerdo então a gente já define logo tudo aqui tá e aqui também a gente coloca os filhos da lista declarando aqui os filhos da lista a gente vai começar com o hero beleza beleza no hero vamos organizar aqui para ficar bonitinho no hero que a nossa tag a gente coloca hero e no filho a gente vai colocar um circular 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 circo avatar no circo avatar a gente vai colocar um background a gente vai deixar esse essa cor de fundo transparente background color colors.transparente certo rádios a gente vai definir como 46 de acordo com o meu teste 48 e o filho a gente vai colocar um image.asset e vamos aqui colocar assets barra logo.png png beleza gente finalizando essa parte aqui do hero mais aqui embaixo a gente vai colocar um sizing box para dar um sizing box para dar um espaçamento aqui de um widget para o outro vamos definir aqui um um raf de 48 certo após o sizing box a gente vai colocar um text form que vai ser o primeiro campo do do nosso formulário de login beleza o typing o tipo do campo né keyboard type vai ser text input text input type input type ponto email address outfox já vai abrir a tela já com curso já marcado no caso aqui eu não quero porque vai ficar abrindo o teclado toda vez que aparecer a tela de login não eu quero que a tela de login abra toda toda completinha tá valor inicial initial value value a gente vai colocar aqui uma uma string vamos colocar email test arroba gmail ponto com só mesmo para inicializar certo decoration input meu deus sempre eu quero escrever input com m input decoration aqui no input decoration a gente vai colocar o hint dele que é aquele textozinho que fica quando não tem nenhum valor né aparece a gente vai colocar o hint dele como o e-mail hint text vamos colocar aqui e-mail depois do hint text a gente vai colocar um content padding content padding a gente vai colocar um add insert insert front add insert ponto front insert add insert ponto meu deus do céu vamos dar uma pescada aqui botar o only só que eu não quero o only eu quero o front é l left top right e bottom no left a gente vai colocar 20 no top a gente vai colocar 10 no right coloca 20 e no bottom coloca 10 aqui aqui dá pra fazer também aquela mesma coisa simétrico horizontal a gente coloca na horizontal a gente coloca 20 e no vertical a gente coloca 10 beleza tá mais bonitinho border out line input border 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 eita que os carinha estão vigiando a rua ali border rádios é a gente vai colocar border círculo rádios é border rádio circular e a gente vai colocar um raio de 32 acho que por enquanto é isso aqui aqui por fora do text form field a gente vai colocar um size de box de novo size de box rafe um rafe de 8 e aqui a gente vai colocar novamente um outro text que vai ser do tipo password já vou copiar aqui que é pra antecipar a nossa vida keyboard type não vai ter autofocus false é bom initial value vai ser o password sua senha no caso aqui eu não vou colocar valor inicial não tá text hint vai ser senha aqui eu também tenho que colocar obscuro que é pra aparecer somente aquelas bolinhas ou asteriscos e eu decorei cheio mesmo não muda beleza aqui eu vou colocar outro size de box no final só que eu vou colocar 16 16 16 ou era 24 gente aí aqui depois do size de box eu vou colocar um padding certo aqui nesse padding vou dar um edge insert ao invés de ser only eu vou botar um symmetric logo aqui vertical de 16 eu vou dar um children pegar o filho desse desse padding e a gente vai colocar um riser de button riser de button opa por enquanto eu vou deixar um presser de nu beleza aqui em cima eu vou colocar o shape desse raiz de button rounded 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 rectangle border rectangle border aqui dentro eu vou colocar um border radius border radius circular 24 beleza aí aqui no on preced vamos botar aqui aquela funçãozinha anônima né funçãozinha padrão por enquanto a gente vai definir um padding também edge insert todos os lados a gente vai colocar como 12 beleza a cor a gente quer colocar a cor primária do tema então a gente vai usar o plugin get para pegar a cor primária do tema get a gente importa né geralmente a segunda opção que ele vai importar isso aqui ó import package get barra get dart então deixem assim a segunda opção de get eu vou dar um ctrl z aqui ó quando eu for importar aqui vai ter a primeira e a segunda escolham sempre a segunda beleza get.teme.primarycolor color aí ele já me retorna a cor primária do tema beleza shield text acessar ok e aqui eu vou dar um style que é para a gente colocar um estilo no texto text style text style a gente vai definir a cor a gente vai definir a cor desse texto coros.white porque o botão vai estar verde é bom a gente colocar a cor do texto como branco beleza beleza e por enquanto é só daí depois desse rise de button né a gente vai estar definindo aqui deixa eu só mexer na minha cola aqui fora do padding a gente vai colocar um um flat button vamos só ajeitar aqui o on precede também vai ser com som vazia o child do flat button vai ser um texto esqueceu a senha style do texto text style color dois pontos colors.black black 54 que é um cinza beleza salvei vamos ver como ficou aqui no aplicativo observem que está bem bonito viu gente está bem bonito eu vou estar tirando bem aqui esse valor inicial do meu do meu e-mail só para a gente ver como se comporta mesmo o campo lá no e-mail não está atualizando beleza gente é isso aí eu vou bem aqui também não esqueceu a senha em vez de eu botar colors black eu vou colocar um get .teme . .teme 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 ele já me retorna bem aqui embaixo o valor primário vai ser a cor do botão só que só texto eu não removi aqui não removi porque que está dando daquela recarregada tem algum bug acho que ele não remove depois que ele insere o valor no campo ele não só reiniciando o debug a depuração aí ó nosso splash screen funcionando ele vai abrir a próxima tela abriu então é isso gente a gente já fez a nossa tela de login na próxima aula a gente vai configurar o nosso aplicativo com o firebase já pra gente estar preparando o projeto aí pra fazer o login com o firebase e depois também eu vou colocar aqui um botão embaixo dessa tela com a logomarca do google né pra gente estar aí fazendo o login com o google também beleza é isso galera obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e a gente se vê na próxima aula que a gente se vê e a gente se vê no próximo aula que a gente se vê